Um rapaz de 19 anos, ele foi atingido por disparos de arma de fogo dentro da casa da namorada, isso foi em Tinga. Segundo a polícia, houve uma troca de tiros com uma outra pessoa que também estava armada e conseguiu expulsar os invasores. Quer dizer, entraram na casa onde estava a namorada, né? Ele estava lá com a namorada e foram expulsos. Olha o Fantoni que vai explicar. Fantoni, nós já prosinhamos aqui, mas não custa nada dizer, meu amigo. Boa tarde pra você, seja bem-vindo de volta. Governador Valadares, que tanto te ama, hein? Boa tarde, Nicoméides, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral, boa tarde a todos que nos acompanham, especialmente aqui em Governador Valadares. É muito bom estar aqui. E, Nicoméides, esse crime aconteceu na Fazenda Frade, na zona rural de Tinga, onde a vítima estava na casa da namorada, um jovem de 19 anos, quando três homens armados, segundo a vítima, possivelmente com armas longas, uma suspeita até de ter uma espingarda calibre 12, e efetuaram disparos contra a vítima, supostamente por conta de desentendimento das atividades do comércio de entorpecentes. A vítima conseguiu escapar do disparo, mas infelizmente foi atingida na perna, na perna esquerda. E, Nicoméides, o fato só não foi consumado, porque o irmão da namorada da vítima, do jovem de 19 anos, ele se apossou numa arma de fogo e revidou os disparos. E aí, conseguiu afugentar os suspeitos que saíam do local, olha bem, Nicoméides, preste atenção, dizendo que iriam voltar para terminar o que haviam começado ou o que não haviam conseguido fazer. A polícia faz os levantamentos, mas já identificou que os dois suspeitos de efetuar os disparos, trata-se de um homem de 32 e outro de 20. E a polícia agora faz os levantamentos para tentar localizá-los. Nicoméides, quem sabe nas próximas horas a gente pode até anunciar aqui a prisão desses dois cidadãos, porque a polícia de Tinga está no encalço, desde ontem, procurando essas informações a respeito desse crime na cidade de Tinga, Nicoméides. É... é violência para todo lado, né? Um entra para executar, lá de dentro também tem alguém armado e fica isso aí, Fão Antônio. É a violência, é fogo cruzado, misericórdia. O que nós estamos fazendo no meio disso, hein? Fantônio, Fantônio, paz para a nossa querida Tinga, meu amigo. E para o governador Valadares também, que você está aqui sem Vitor Cui. Você fica bem comportado aqui, rapaz. Aqui é a nossa cidade. É... sim, senhor. Respeita os procedimentos. Valeu, Fantônio e Peço.